Olá, minha gente, está na hora de ficar bem informado. O nosso Sim Notícias começa agora trazendo os principais destaques para você. Veja na edição de hoje. Casos de dengue já passam de 4 mil aqui em Linhares. Secretaria de Saúde intensificou o uso do carro Fumacê nos bairros e distritos do interior. Dois caminhões colidiram na BR-101 em Linhares e o motorista ficou ferido nesta manhã. Um caminhão cegonha pegou fogo estacionado em um posto de combustíveis da cidade. Cão farejador auxilia policiais militares no combate ao tráfico de drogas em nossa região. Dois homens foram presos suspeitos de assalto à Caixa Econômica Federal de Presidente Kennedy. Os detalhes com Samuel Defraga. Vamos a São Mateus conversar com Jota Mabosa. Veja também um resumo do nosso esporte. Estes e outros destaques agora aqui na TV Sim. Esta é da Terra. Mais de 4 mil casos de dengue foram registrados em Linhares neste começo de ano. O bairro que lidera esses números é o Interlagos, com quase mil casos. Linhares registrou mais de 4 mil casos de dengue e outros quase 7 mil estão em investigações, segundo a Secretaria de Saúde, só em 2024. O bairro Interlagos lidera o número de casos com quase mil registros. O veículo Fuma-C, usado para o controle do mosquito Aedes aegypti, tem percorrido vários bairros e distritos do interior. Equipes das unidades básicas de saúde também foram reforçadas para a coleta de exames de pacientes que apresentam sintomas da dengue após passarem por uma avaliação de profissionais da saúde. Além disso, salas de hidratação foram criadas em todas as unidades, tanto nos bairros como no interior. Alerta máximo com a dengue. O morador precisa fazer a sua parte, colaborar para o combate ao mosquito Aedes aegypti. E o motorista de um caminhão ficou ferido após bater de frente contra outro veículo, contra outro caminhão da BR-101 em Linhares nesta manhã. Confira este e outros destaques num giro policial. Uma pessoa ficou ferida após a colisão entre dois caminhões na rodovia BR-101 Norte, aqui em Linhares, na manhã desta segunda-feira. A concessionária Eco-101 informou que a batida entre os dois veículos aconteceu na altura do quilômetro 135, por volta das 7h45 da manhã. O motorista de um dos caminhões ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo corpo de bombeiros. A carga de maracujá in natura transportada por ele ficou espalhada no acostamento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não houve interdição da rodovia. E um caminhão cegonha estacionado em um posto de combustíveis de Linhares pegou fogo durante a madrugada deste domingo. Vários carros que eram transportados pela cegonha foram consumidos pelas chamas. Segundo o corpo de bombeiros, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio são desconhecidas. A Eco-101 enviou ambulância e um guincho ao local. Não houve interdição da rodovia mais uma vez. E está preso o homem acusado de estuprar uma menina de 15 anos em Linhares no último sábado. O crime aconteceu por volta de uma hora da madrugada. O suspeito, de 29 anos, acabou preso horas depois, quando tentava embarcar em um ônibus rumo a Soretama. O irmão da vítima, uma criança de apenas seis anos de idade, presenciou o crime. Em depoimento, o homem confessou o estupro e disse que era ex-vizinho da vítima. Ele está no Centro de Detenção Provisória, o CDP da Serra. E a polícia militar tem contado com o auxílio e tanto no combate à criminalidade em nossa região. Nesta reportagem, veja como o auxílio de cães tem ajudado a localizar drogas e armas durante as ocorrências policiais. A atividade com cães na Polícia Militar do Espírito Santo começou na década de 70. E desde então, tem sido um auxílio e tanto em operações policiais, principalmente nas de grande complexidade. Mas para chegar a esse nível, é feito um minucioso trabalho com os animais. A começar pela escolha. Os cães são selecionados através do nosso Batalhão de Ações com Cães em Vitória. Eles fazem toda a parte de treinamento, de adaptação com o cão, de socialização em todos os ambientes. Pode ser um pastor alemão, um pastor belga. Nós já tivemos diversas raças no trabalho policial. Hoje, o pastor belga de Malinois é o mais utilizado por ser um cão muito versátil, um cão forte, um cão com uma saúde muito boa e com condições necessárias para o trabalho policial. O treinamento dos cães começa logo nos primeiros meses de vida. Eles passam por um rigoroso adestramento e, ao final, devem ser totalmente obedientes aos comandos de seu tutor policial. A partir dos 45 dias de vida, o cão já começa a ser separado e selecionado na ninhada e, a partir daí, começa um período de socialização desse cão, onde é apresentado todos os ambientes para ele, todas as dificuldades que ele vai encontrar durante o trabalho policial. Seja o embarque numa viatura, um transporte, um período maior de adaptação para diversos ambientes. A questão de solo, a questão de areia, terra, mar, água, é muito importante fazer a socialização. A partir desse ponto, eles começam todo um trabalho de condicionamento de odores e aí, futuramente, vão começar a trabalhar, vão começar a operar. Depois de escolhido e bem treinado, o Canove passa a integrar a corporação, tornando-se indispensável em ações policiais, como, por exemplo, em busca por armas e drogas. A gente está sendo bastante demandado, os resultados têm sido muito expressivos em todas as áreas. O Canove, hoje, ele auxilia em todas as modalidades de policiamento do batalhão. Quando colocados em ação, são certeiros. Nem precisa muito tempo para encontrar o material entorpecente. Mas uma dúvida comum é referente ao farejamento das drogas. Será que elas não podem ser prejudiciais à saúde dos animais? Ele não tem contato nenhum com o material entorpecente. Em momento algum do treinamento, ele tem contato direto com a droga. O que é feito é uma associação entre o brinquedo e aquele odor específico. Aqui dentro contém os odores que o cão identifica, que é o odor do crack, da maconha e da cocaína, e das munições, que ela também é treinada para fazer a busca de munição e arma de fogo. Quando a gente faz o treinamento ou a brincadeira com ela, a gente esconde esse piloto, dá a partida na busca e no momento que ela encontra esse piloto, a gente faz o pagamento com o brinquedo, que é esse daqui, que aí praticamente finaliza a questão da nossa busca e do nosso serviço. Em média, os cães parejadores trabalham por 10 anos. No 12º Batalhão de Linhares, o trabalho com a K9 começou em 2020. Até o ano passado, quem estava à frente da equipe era o cão nil. Agora, quem manda é a pantera. Em média, o cão trabalha durante 10 anos, aproximadamente 10 anos. É um período ideal para manter o condicionamento físico e a saúde do animal. Só no ano passado, com o auxílio da Pantera, a Polícia Militar apreendeu no município 11.431 quilos de maconha, 510 gramas de cocaína, 958 gramas de crack, 16 armas de fogo e cerca de 300 munições. E esse trabalho tem sido cada vez mais primordial no combate à criminalidade. Ele otimiza demais o trabalho da Polícia Militar e os resultados têm sido muito expressivos, tanto em Linhares quanto no Rio Bananal e também em Soretã. Está aí um grande auxílio no trabalho das forças policiais, né? Em Colatina, um campeonato de cubos mágicos atraiu uma turma para lá de animada. Os detalhes agora com a nossa colega Elisângela Ramos. Olá, Cláudia. Olá, você de casa nos acompanhando aqui na TV Sim. É isso mesmo. Hoje o assunto é esporte da mente. Quem aí, pelo menos, já tentou uma vez montar um cubo mágico? É um desafio realmente solucionado por poucos. Mas aqui em Colatina tem alguns craques nesse esporte e também apaixonados pela prática. E aí Todo colorido e tridimensional. Um dos quebras-cabeças mais incríveis do mundo. Famoso nos anos 80, o cubo mágico é um desafio que intriga e apaixona diversas gerações até hoje. Como o colatinense José Aldenir, por exemplo, que comprou seu primeiro cubo mágico em 1984. E de lá para cá, adquiriu uma coleção que chama a atenção. O primeiro cubo mágico que eu comprei foi em torno de 1984. Quando logo que ele chegou no Brasil. Eu me apaixonei logo pelo cubo, mas na época era muito complicado para você montar. Porque nós não tínhamos, mesmo por intermédio dos meios de comunicação, não tinha orientação para a montagem do cubo. E na época apareceu um livretinho chamado Como Montar o Cubo. E eu comprei e montei o cubo. E a partir daí, aí fiquei viciado, né? E treinava cada vez mais, mas não tinha. Eu fico muito feliz de ver essa garotada aqui, porque não tinha ninguém. Aqui em Colatina, só eu que mexia com o cubo, né? Mesmo no Espírito Santo, tinha pouca gente. O cubo mágico pode ser misturado em 43 quintilhões de posições diferentes, sendo apenas uma a correta. O cubo mágico, ele é uma atividade mental. Então, o praticante de cubo mágico, ele é exigido. Atenção, concentração, raciocínio lógico. Há a questão também da interação social com os demais cubistas, que todo mundo é uma família, todo mundo fica ensinando um ao outro a montar o cubo mágico. Então, é excelente benefício para qualquer praticante. São vários formatos, tamanhos e também grau de dificuldade. Apenas 1% da população mundial consegue montar de forma correta o cubo mágico. Em Colatina, 40 competidores disputarão cinco diferentes modalidades, onde quem fizer o menor tempo é campeão. As modalidades disputadas no primeiro campeonato oficial de cubos mágicos de Colatina são a 2x2, a 4x4, a OH, Piramix e a 3x3, que é o ponto alto da competição para os apaixonados de todas as idades. Ah, na verdade, eu aprendi com sete anos com a minha irmã. Ela me ensinou do jeito básico primeiro e depois o tio me ensinou os restos. Tipo, os outros jeitos que ficam mais difíceis, só que montam mais rápido. Eu comecei a montar cubo mágico quando meu irmão chegou em casa. Aí eu vi ele montando, aí eu fiquei interessada e perguntei para ele como é que faz. Aí ele foi me ensinando aos poucos e eu aprendi. Acho que demorou uma semana, mais ou menos, aí eu consegui montar o cubo. Eu comecei a praticar cubo em 2022. Quando eu assisti a TV, eu vi um monte de gente fazendo assim, muito assim, praticando. No ano passado eu consegui montar um mágico em 2023 e hoje eu estou muito melhor do que eu montava em um minuto, um minuto e 56. Agora o meu recorde é 41 segundos e eu estou muito motivado para a competição. Eu comprei meu primeiro cubo mágico no dia 12 de outubro de 2022. E no dia 13 eu embaralhei ele e deixei como decoração, porque eu não sabia montar. Aí meu pai apareceu na porta e falou e isso aí, vai ficar embaralhado? Eu falei, vai, não vai resolver não. Aí eu peguei para resolver, peguei para ver vídeo. Eu fiquei três dias aprendendo a montar cubo mágico. Aprendi e desde então comecei a praticar, praticar, praticar. Passaram um ano e alguns meses e eu estou montando abaixo de 15 segundos. Meu recorde é 7 segundos. Esses são feras, hein? Eu continuo aí sem sucesso só nas tentativas. E é isso. Essa é a nossa participação de hoje. Amanhã a gente se encontra de novo. Excelente semana a todos. Volto com você no estúdio, Cláudio. Muito obrigado, Elisângela, pela participação. Um bom começo de semana. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira de verão. Terça-feira com o tempo instável no Espírito Santo e possibilidade de chuva. Linhares, temperaturas entre 23 e 32 graus na máxima. Em Colatina, variação entre 23 e 33. São Mateus, mínima também de 23 e máxima 31. Cachoeiro, mínima de 22, máxima de 31 graus. Já em Vitória, mínima de 23 e a máxima 30 graus. A seguir, a gente fala sobre as vagas de empregos abertas no Cine de Linhares. Tem outros destaques da região. E vamos a São Mateus conversar com Jota Barbosa. De volta, minha gente, com o segundo bloco de hoje do Cine Notícias. A agência do Cine aqui de Linhares abriu a semana com 195 oportunidades de emprego com carteira assinada. 50 dessas vagas são para auxiliar de linha de produção. Para o setor agropecuário, são outras 30 oportunidades. Há também chances para atendimento de restaurante, encarregado de obras, motorista com habilitação categoria D, entre outras. Os interessados devem procurar a agência do Cine na Avenida Governador Lindenberg, no centro de Linhares. E agora vamos a São Mateus para conferir os destaques da região norte com o nosso colega Jota Barbosa. Olá, Cláudio Alves, amigos do Cine Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus, região, no início desta semana. E o Serviço de Inteligência da Polícia Militar conseguiu monitorar uma residência e a prender drogas e prender um traficante. Policiais militares do 13º Batalhão apreenderam, na manhã deste domingo, mais de 50 tabletes de cloridrato de cocaína. A droga estava aliada em R$ 1,8 milhão. A apreensão foi no bairro Ayrton Senna. Um homem que não teve seu nome divulgado foi preso em flagrante e encaminhado para o plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Um jovem foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na manhã de sábado, no bairro Coab. A vítima foi identificada como Daniel de Souza. A idade não foi informada. Moradores não souberam dar detalhes sobre a autoria do crime. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de São Mateus. Esse é o terceiro homicídio registrado registrado no mês de março. Na última semana, dois casos chamaram a atenção na zona rural de São Mateus. Uma mulher de 27 anos e um rapaz de 18 anos foram assassinados. E, de acordo com a polícia, a rivalidade entre traficantes foi a motivação desses crimes. Até o momento, os criminosos não foram presos. Mudando de assunto, a última semana marcada por acidentes envolvendo motociclistas, três pessoas morreram na região. Em menos de duas semanas, três motociclistas morreram vítimas de acidentes registrados na nossa região. Em São Mateus, na BR-101, no quilômetro 68, e S-010, que liga o tovarino Duarte Santos ao nativo. Na noite desse domingo, um homem de 57 anos morreu depois de perder o controle da moto que conduzia em Vila Valério, noroeste do estado. Agora vamos falar sobre a dengue. São Mateus registrou uma morte provocada pela doença. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou na última sexta-feira o nono boletim epidemiológico sobre os casos de dengue no Espírito Santo. E trouxe a informação da morte de uma paciente de 53 anos registrada no mês de janeiro em São Mateus. A confirmação só foi feita nesta sexta-feira. Outros dois casos também estão em investigação aqui na cidade, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. A afiliação do ex-prefeito de São Mateus, Amadeu Boroto, ao MDB, na manhã do último sábado, movimentou os bastidores da política na cidade. O ex-prefeito conseguiu reunir várias lideranças do norte, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e ex-vereadores. O vice-governador Ricardo Ferraço, presidente estadual do partido, esteve na cidade, aproveitou para fazer uma visita a Copemac, Cooperativa Agroindustrial de Produtores de Noz de Macadâmia, e falou sobre a filiação. O arranjo econômico que nós temos aqui, e social também, para a produção de macadâmia, que é uma coisa muito importante, uma característica, uma identidade aqui de São Mateus, que responde por mais de 60% de toda a exportação de macadâmia do Brasil. Então, estive lá na Vaverse e agora estou tendo a oportunidade aqui de participar deste evento muito importante para o nosso partido, para o MDB, oportunidade em que nós recepcionamos, em que nós recebemos no MDB o ex-prefeito Amadeu Boroto, que deixou uma marca extraordinária de realização de trabalho, de desenvolvimento, de atração de empresas que vieram para cá para gerar emprego, gerar oportunidade, que alavancaram muito a prosperidade aqui em São Mateus e receber Amadeu aqui como nosso presidente do MDB é muito importante para que juntos nós possamos dar ao nosso partido protagonismo na política de São Mateus, mas nós possamos também nos apresentar com capacidade, com dedicação para fazer o debate que precisa ser feito em relação ao presente e em relação ao futuro de São Mateus. Pela importância que São Mateus tem no desenvolvimento econômico do Espírito Santo, pela necessidade que São Mateus tem, que nós temos, que o governador Casagrande tem, da gente continuar trabalhando e investindo muito. Com certeza, eu quero deixar aqui uma mensagem de nós todos, mas do Casagrande e do nosso governo. Nós vamos seguir em frente com os nossos investimentos aqui, nós vamos seguir em frente com as nossas intervenções de macro-drenagem, de duplicação de acesso até a guriri, porque São Mateus está no nosso coração. Muito bem, Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã, uma semana produtiva para todos nós e até lá. Obrigado, Jota. Bom começo de semana e até a próxima edição. Vamos ver agora como o mercado agro abriu esta semana. Cotações do Agro Oferecimento Cicobi Mais que uma escolha financeira O café arábica Bebida Dura abriu a semana cotado a R$ 967,00 a saca. O conilon tipo 7 está valendo R$ 830,00. O café conilon tipo 7,8 cotado a R$ 825,00 a saca. A pimenta do reino está cotada a R$ 19,00 o quilo e a saca do cacau abriu a semana valendo R$ 1.880,00. A partir daí o Cicobi entrou em nossas vidas de forma diferente que foi primordial para poder a gente chegar onde a gente está hoje. O Cicobi faz isso por mim. Se eu sonho hoje, amanhã eu torno realidade. No Cicobi em cada transformação buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas e comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Cicobi 35 anos evolui para estar cada vez mais próximo. E a polícia prendeu em Presidente Querede no sul do estado dois homens suspeitos de roubo na Caixa Econômica Federal. Samuel Defraga é quem tem os detalhes. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, os suspeitos foram presos com uma mochila nas costas com dinheiro, um dispositivo conhecido como jacaré que é utilizado para puxar os envelopes que são depositados nos caixas eletrônicos e vários outros envelopes da agência com dinheiro. Segundo as investigações, a suspeita é que os homens já haviam realizado furtos deste mesmo modo em Iconha, Marataízes e Campos dos Goitacazes. Na tarde de sábado, eles seguiram de Iconha para Presidente Kennedy. A Polícia Federal já havia recebido informações sobre os dois indivíduos e estavam mantendo contato direto com a Polícia Militar. A Polícia Federal também estava monitorando outras cidades onde os suspeitos poderiam cometer o crime. Os dois homens desceram do carro e foram à agência para a ação criminosa que retira os envelopes bancários depositados nos terminais de autoatendimento da agência após retirarem os envelopes e saírem da agência. Eles foram surpreendidos pela Polícia Militar. Os dois estavam com alguns equipamentos para retirar envelopes de depósitos bancários nos caixas eletrônicos, dinheiro e envelopes da Caixa Econômica Federal de Presidente Kennedy. Eles estavam com aproximadamente seis mil reais. Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Cachoeiro, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado. Em Ibatiba, a polícia apreendeu drogas e armas durante uma ação no bairro São José. Foram apreendidos 107 papelotes de cocaína, 76 pedras de crack, um revólver calibre 22, uma porção de maconha, munições calibre 22 e 32, uma faca, celulares e mil 256 reais em dinheiro. Seis pessoas foram detidas e encaminhadas para o DPJ de venda nova do imigrante. a polícia chegou até o local após denúncia de que drogas estariam chegando no bairro e sendo distribuídas para comercialização. Em Presidente Kennedy, a polícia prendeu um homem suspeito de abusar sexualmente da enteada de 12 anos em Fazenda Destino interior do município. O homem foi preso enquanto trabalhava tocando gado. Segundo a polícia, o mandado foi expedido após investigação que segue em curso e apurou ainda indícios que comprovam a relação sexual entre o padrasto e a menor. A adolescente que engravidou em decorrência do abuso receberá acompanhamento psicológico e social. O homem foi encaminhado para a delegacia de Presidente Kennedy e depois conduzido para o sistema prisional. Agora vamos falar de saúde, pois nesse mês de março dedicado aos cuidados à saúde da mulher, o projeto Saúde Mais Perto de Você da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro vai ganhar uma versão especial dedicada ao público feminino com uma ação integrada na sede e no interior de Cachoeiro. As ações acontecem dia 16 de 8 da manhã ao meio-dia. Todas as 32 unidades básicas de saúde de Cachoeiro abrirão para a realização da coleta de exame preventivo do colo do útero em alusão à campanha Março Lilás. Para ter acesso ao exame basta que a mulher procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa com documento de identificação e cartão do SUS para agendamento da coleta de material para análise e instruções sobre o procedimento. Já na Casa Rosa que fica na subida da rua Costa Pereira no centro de Cachoeiro uma grande ação com diversos serviços gratuitos marcará a edição especial do projeto Saúde Mais Perto de Você no Mês da Mulher. Também das oito da manhã ao meio-dia o público feminino contará com atendimento em assistência social café da manhã serviços de beleza e autoestima além de consultas com psicólogo odontólogo e nutricionistas. Além disso também haverá consulta com ginecologista para pacientes previamente agendadas no sistema. Olha a Secretaria Municipal de Saúde informa a gente que o preventivo deve ser feito periodicamente por toda mulher que tem ou já teve vida sexual principalmente as que tem entre 25 e 59 anos a princípio o exame tem que ser realizado anualmente mas depois de dois exames seguidos com um intervalo de um ano apresentando resultado normal pode passar a ser feito a cada três anos e mais uma vez como a gente sempre fala a prevenção é o melhor remédio não é isso Cláudio fico por aqui volta amanhã com mais informações da região o senhor espero você é isso aí Samuel obrigado pela participação bom começo de semana até a próxima edição do Sin Notícias minha gente siga as redes sociais da TV Sim nosso Instagram Facebook nosso canal no Youtube é TV Sim Linhares acesse também o portal sinoticias.com.br TV Sim esta é da terra a TV Sim